Dose de reforço da vacina da Pfizer para quem recebeu duas doses da Coronavac aumenta para 92,7% a eficácia contra a Covid-19. Os dados são do estudo publicado na revista Nature, realizado por 14 cientistas de universidades brasileiras e internacionais. A pesquisa também demonstra que as doses associadas podem impedir que o quadro se agrave para internações e mortes em 97,3% dos casos. As informações foram coletadas a partir de mais de 14 milhões de testes rápidos de antígeno ou RT-PCR registrados pelo Ministério da Saúde. Estudos anteriores com a Coronavac, na comparação com não vacinados, apontaram que a eficácia do imunizante após as duas doses atingiu 55% de proteção contra a infecção simples e 82% contra formas graves. Após seis meses, a taxa de proteção caiu para quase 35% nos casos leves e moderados e 72% contra o agravamento dos casos. As informações são da Folha de São Paulo. Da Rádio 2, Bernadette Drusian.